Jogos em mídia física, consoles e acessórios é na Games Hunter, links na descrição Por mais que um jogo seja enorme, de mundo aberto e com possibilidades infinitas Todo jogo tem algo em comum, que é limitações Todo jogo tem seu limite, tem as suas limitações e as suas próprias regras Pra não deixar que o player faça qualquer coisa mesmo, né? Afinal não dá pra criar um jogo, algum mapa ou algo infinito E é sobre um tipo de limite que eu vou falar aqui pra vocês hoje Um tipo de limitação que os desenvolvedores do jogo não querem que você, nem a pau, tente ultrapassar Então já aproveita que o YouTube não tem limites no número de inscritos e se inscreve aí no canal São vídeos todos os dias e acabamos de chegar no milhão, já estamos com um milhão e dez O negócio tá frenético, se inscreve aí e me siga nas redes sociais Principalmente no Twitter e no Instagram, que é onde eu mais converso e interajo com vocês, beleza? Tem link na descrição também Sem mais delongas, vamos pro vídeo Vamos pegar por exemplo GTA Sanandas, esse jogo que todo mundo ama E que nós sabemos que é enorme, com muitas possibilidades e coisas a se fazer Fala sério, você já tentou sair da área do jogo, da área do mapa, né? Pegar um helicóptero ou um barco e ir até o fim do mundo dele Pra ver o que tem ali ou o que dá pra fazer por ali E você descobriu que não dá pra fazer nada Quando você chegava lá, o jogo ficava mantendo você no mesmo local E você tinha que voltar Inclusive, se você quiser saber o que tem no fim do mundo dos games O Gigaton Games, que é um puta amigo aqui do canal Ele fez um vídeo falando sobre isso Falando sobre alcançar o fim dos mapas E ficou bem maneiro Não deixe de assistir lá Inclusive, esse vídeo dele me deu um toque pra fazer esse vídeo aqui Tem link na descrição Enfim, se você já tentou fazer isso Você também já deve ter imaginado Se seria possível entrar em algum prédio do GTA Sanandas Entrar naquele prédio mais alto do jogo lá Que fica em Los Santos Entrar em algum cassino E imaginado se teria alguma coisa lá dentro Se teria NPCs, se teria algo pra se fazer, alguma arma, alguma coisa Porque não dá pra entrar em todos os prédios do jogo, não é verdade? Ou até mesmo sair de algum local Em algum jogo que se passe em algum prédio Ou em alguma fazenda Em algum local específico E você ficou imaginando que poderia ter além daquelas paredes Além daquele local Mais um exemplo, Batman Arkham City Vocês sabem que ele se passa ali em Arkham City, né? Na cidade de Arkham lá Feita pra prender os bandidos ali, né? Você deve ter imaginado O que será que acontece se eu conseguir sair daqui E ir pra Arkham City Olha que camisa conveniente pro vídeo, né? Bom, eis que alguns anos atrás Antes do Batman Arkham Knight sair e tal Foi postado um vídeo no YouTube Mostrando que era possível sim Sair de Arkham City E ver um pouco de Gotham City Através de um método de meio que bugar o jogo lá Jogando bombinha de gelo O Batman ia subindo E aí você conseguia sair E ver que sim Existia uma Gotham ali Não dava pra você interagir com os prédios Pousar neles Ou descer na cidade, nem nada Mas era ali Gotham Você tinha esse segredo além de Arkham City Você podia ver carros passando Prédios diferentes Diferentes iluminações e tal Era literalmente a cidade de Gotham Montada ali pra você explorar E nos deu até uma dica aí De que Batman iria pra Gotham O que acabou acontecendo no Arkham Knight Tá Sidão, mas onde que você quer chegar com isso velho? Fala logo! Você já reparou que pouquíssimos jogos Além do Batman Arkham City É possível você sair do seu cenário atual Do seu prédio E explorar um mundo desconhecido ali? É porque isso não é pra acontecer Pois todo desenvolvedor de jogo Só monta, constrói, desenha Aquilo que é pra ser visto E interativo com o jogador O que você não vai ver O que você não vai ter como chegar lá Se não for bugando, né? Você não vai conseguir ver Então por exemplo Se um jogo se passa só dentro de um prédio E apenas dentro dele Se você conseguir sair de lá por algum motivo Não vai ter nada Porque não é pra ter Já que não foi feito pro jogador jogar fora daquele prédio Assim como nos outros jogos Como GTA San Andreas e tal Existe um limite Porque não existe nada além da cidade Eles construíram só aquela cidade Então não tem onde você chegar Já que não foi feito pra você ir até lá O jogo é pra se passar ali em San Andreas Eu posso usar mais um exemplo aqui Um vídeo recente que eu fiz Em God of War Pois eu chamei o Victor Kratos Que é aquele cara fodão Que sabe jogar muito God of War Ele faz várias lives Zerando na Very Hard Bugando o jogo Pra mostrar alguns bugs Que ele sabia fazer aqui no canal E naquele vídeo Ele mostrou um bug Que era possível bugar a parede Passar pro outro lado do cenário E chegar em um local Onde supostamente teriam Vários monstros do jogo Lutando com soldados Que servia como um cenário de fundo Em outro momento do jogo Você passando Jogando o jogo normalmente Você pode até imaginar Pô, será que se eu conseguisse ir ali Daria pra eu matar os inimigos Salvar os caras? A resposta é não Pois aquele cenário É um lugar Que foi feito pra você Não interagir Não chegar até lá Não estava no objetivo Dos desenvolvedores Fazer com que você chegasse ali Então não havia motivo Pra criar inimigos de verdade Ou situações de verdade ali Por isso que quando você consegue Chegar ali através do bug Você percebe Que ali é só uma área comum Você passa no meio dos inimigos Não tem colisão Não dá pra interagir com eles São apenas cutscenes Podemos assim dizer Entre aspas Muitas aspas aí Tentando falar de uma forma Mais abrangente pra vocês É só um cenário E não algo pro player jogar ali Eu fico até impressionado Por ali ter pelo menos chão Você conseguir pisar ali E não cair entre as paredes Como no Batman Arkham City Onde você não consegue Pousar em prédio nenhum Pois não existe colisão Nesses prédios Já que não foi feito Pra você chegar lá No caso do Batman Arkham City Talvez os produtores Deixaram a cidade ali Como um easter egg Pra quem conseguisse De alguma forma alcançá-la Pois eles já devem Tá produzindo Pensando em ter algum momento Que se passaria em Gotham Mas desistiram no fim do jogo E falou Como a gente já construiu Deixa lá mesmo Ninguém vai chegar aqui Ninguém vai ver Eis que um jogador bugou E conseguiu chegar até a cidade Mas é por isso Que ela não tinha interação nenhuma Porque não era Para o jogador estar ali Então algo que nenhum jogo Quer que você veja Nenhum desenvolvedor É algo que vai além Dos limites do game Principalmente em questão De locais De cenário É por isso que em God of War Sempre quando o Victor Mostra algum bug Que ele sai do cenário E cai em outro lugar Há muitas chances De ele cair num limbo De ele morrer De não ter colisão Pois não era Para ele ir por ali Não era para ele estar ali Em momento algum Seguindo o script Que foi criado Pelos desenvolvedores E é por isso que O caso do Batman Arkham City É tão interessante Pois diferente do God of War Onde você às vezes Bugha e vai para lugar algum Ali você buga E tem algo Algo para se explorar Algo que vai além do jogo Além do esperado Pelos desenvolvedores Então se você estiver Jogando algum game Que se passe em algum prédio Que se passe em alguma casa Ou algo assim Se você conseguir bugar Passar uma parede Sem querer E sair de lá Provavelmente não vai ter Nada do lado de fora Não vai ter uma cidade Nem nada assim Nem NPCs E nem nada interativo Pois não era Para você estar ali E para mim Isso é o legal De você conseguir bugar Algum jogo Ou fazer alguma coisa Como o Victor faz Para você descobrir Se os desenvolvedores Pensaram até nisso Até no fato De você conseguir Quebrar alguma coisa No jogo Como no Batman Arkham City Enfim Só queria conversar Isso com vocês Porque muitos de vocês Me explicam Se dão e se desse Para sair de tal lugar No jogo Se desse para chegar Em tal canto Não sei o que E na verdade Muitas vezes não dá Porque é uma limitação Do videogame E nenhum jogo Quer que você veja Além do que ele quer Te mostrar E quer fazer você jogar E você Já tentou explorar O exterior Ou o interior De algum lugar Em algum jogo Comente aí Beleza E como eu disse No começo do vídeo Se inscreve aí No canal Não há limites De inscritos E eu quero Que você faça isso Se inscreve aí Para ajudar Deixa o like Compartilha o vídeo E siga nas redes sociais Tem link aí na descrição Muito obrigado Um grande abraço E aqui foi o Ostão do Game